Aqui cara, um carreiro aqui ó, tem um bicho morando aí debaixo, provavelmente é Paca. Aqui ó, cheguei né, soluteiro que eu falei, o mateiro correu um pouco antes, tem um bicho ali, tem um bicho ali, aqui ó, jambi, aqui sim o seu menino, Pantera Negra da Amazônia aqui, ó aqui cara, um carreiro aqui ó, tem um bicho morando aí debaixo, provavelmente é Paca, o carreirinho passando aqui ó, passando aqui tá, tá muito discreto pra ser de Tatu, então, debaixo de ser de Paca, faz esse trechinho aqui, que eu tô andando aqui, tá mexido, bicho, tá mesmo é moído, assim né, os pisados da folha, então é tudo descendo pra ali ó, o lugar que eu falei anteriormente, do jambu, que tava mexido, tá assim ó, os carreiros tá assim ó, vindo daqui e passando assim, e como essa soluteira aqui de cima, perdão aqui eu já olhei, ó aqui ó, aqui ó, outro carreiro aqui ó, passando, então como essa soluteira daqui de cima, não tão, tão boa que nem lá de baixo, é muito que provável que eles estão descendo tudo pra lá mesmo, mas ó, tá movimentado demais a folha, tá uma gostosura, tá bom demais, vamos ver ali as soluteiras, vem aqui na frente, sai na soluteira, vamos ver lá, aqui ó, cheguei na soluteira que eu falei, vou matar ele o Correio, um pouco antes, tem um bicho ali, tem um bicho ali, você aqui tá, ou é macaco, deixa eu ver se é macaco, deixa eu ter certeza se é macaco, pra cá, parece que é macaco, parece que é macaco, ó aqui ó, jamba, viu, jamba aqui tá toda hora, tá apreensível aqui, toda hora mexendo lixo, ó, tanto que isso aqui ó, tanto que esse pau aqui tá, tá mexido de caça, ó, isso aqui ó, isso aqui não foi meu pai não, viu, isso aqui é caça, tá quebrando forte ali, se é macaco dele, peraí, deixa eu ver se é em cima ou se é embaixo, tenha calma, peraí, tá dando um vento, tá dando de entender direito, será que alguma coisa subindo, cara, que aqui é uma serra, é uma grota, peraí, deixa eu ter certeza desse negócio aqui, senão vai, como tá ventando, e o vento tá vindo assim, se for algum bicho subindo, ele vai vindo até em cima de mim, porque não dá de me sentir não, porque o vento tá vindo assim ó, entendeu, espera um pouco, espera um pouco, ó, olha o jeito que isso aqui tá, cara, aqui dá de fazer um resisto aqui, dá de fazer um resisto, é aqui que vai dar de fazer um resisto bom, muito bom, tá muito mexido aqui, muito mexido mesmo, então vamos lá, desce o dedo no like, que o vídeo tá é top, desce o dedo no like, troquei aqui, o aplicativo de câmera, pra ver se melhora mais um pouco as imagens, ele tá usando o aplicativo nativo da câmera, ele é muito bom, ele tem um, tem uma função legal nele, só que ele é muito escuro, a imagem tá ficando muito embaçada, aí eu tenho esse daqui, esse aqui, esse aqui é o, open camera, enquanto a galera me pergunta, sobre que câmera eu uso, eu uso um aplicativo, aí eu não tava usando esse daqui por um tempo, fazia um bom tempo que eu não tava usando ele, tava usando só o, aplicativo nativo da câmera do celular, só que eu acabei de fazer um resisto ali, e fiquei com raiva, porque o resisto não ficou bom, porque a, a câmera é escura, e eu tava dando um baixão, filmei um, um bicho lá, depois vocês vão ver, vou botar no canal aí, aí eu, tô usando esse aqui agora, só que eu tive que fazer uma adaptação no meu, suporte aqui, a gambiarra aqui, pra poder, dar certo, aquele, só dá pra usar deitado, o celular, e aí é complicado, porque o meu suporte não tava adaptado pra isso, então, olha só, olha só, como é que fica mais legal a imagem, fica até mais estável, né, o zoom fica mais estável também, ó, aí ó, ficou muito melhor, o zoom fica muito melhor, ó, e a claridade da imagem fica ótima, vou ter que ficar usando ele, pois é, até agora os porcos não entraram não, já é, e até a hora, fica aqui na tela, ó, 850, então ele é muito mais completo, esse Open Camera, ele tem uma versão, pra cada celular, ele tem uma versão específica, ou seja, quanto mais moderno, você, o seu celular, melhor vai ser, a versão que ele vai ter, Open Camera, viu, se você for usar, quiser baixar, fazer um teste, tá aí a dica do Pantera, e aí, enfim, tudo bem, tá aí, bem, tá aí,